Aô Sávio, tudo bem? Aqui, eu sou o agrônomo, eu vim aqui fazer uma visita técnica pro senhor e tá conferindo como é que tá a lavoura do senhor, aí eu vou tá fazendo algumas anotações de como é que tá o desenvolvimento dela e tá te fazendo algumas recomendações, beleza? Aô seu agrônomo, bom demais e... Por que que você pode tá aí me ajudando? Porque eu tô com a lavourinha aqui, ela tá até bem boa, mas... quem sabe você pode me ajudar com alguma coisa. Então Sávio, tô notando aqui ó, essa lavourinha tá bem boa, tá com desenvolvimento bom, essa lavourinha tá com azar mesmo. Como eu tô reparando aqui ó, ela tá com as põinhas meio amarela, eu tenho remédio bom, eu vou tá recomendando, remédio lá na agropecuária do senhor José. E também tô notando aqui, você pode fazer uma adubação, mas aquela adub que você comprou, não serve não. Aí eu vou tá recomendando também um adubo lá na agropecuária do senhor José. E tô reparando aqui também, mas um trem sim. É, você tá encampinado lá direitinho, mas... Vou passar um pré-mergente pro senhor também, lá na agropecuária do senhor José. Mas não compra em outro lugar não, porque só na agropecuária do senhor José que tem produto bom. Então agrônomo, essa lavoura aqui tá com um ano e dois meses, e... Por que que tem que ser na agropecuária do senhor José? Porque a agropecuária do senhor José é a mais careta aqui na região e vende o mesmo produto que eu costumo comprar em outros fornecedores, seu agrônomo. E eu quero te fazer uma pergunta, é... Você já trabalhou na roça? Você sabe como é que é pegar no cabo da enxada? Você possui lavoura? Então, Sávio, é... Eu nunca peguei no cabo da enxada não, eu só estudei, mas... Eu quero te fazer uma pergunta. Você é agrônomo? Ignorante, hein? Depois você fala com o pessoal da roça que é ignorante, hein? Fala um tempo, você... Você é rapa fora da... Mas você é ignorante, hein?